Você que dá o veredito, você errói as unhas ou você mexe mais no cabelo? Ó, eles acertaram uma. A música eu coloquei aqui na selva e infelizmente eu acho. Fala, povo bonito! Tudo certo com vocês? Bem-vindos ao Fã de Carteirinha. E o convidado de hoje já participou de outro programa aqui da casa. Eu vou perguntar pra ele se vai ter o passinho aí do Fã de Carteirinha. Mas vem pra cá, Pepe Barbosa! Salve, salve, irmão. Um prazer imenso estar aqui. Segundo programa que eu tô aqui no TVzinho. Ó, seja muito bem-vindo ao Fã de Carteirinha. É um prazer recebê-lo aqui. Mas, Pepe, será que os seus fãs, eles lhe conhecem além do jogador e do dançarino? Vou falar aqui que esse povo conhece. O que eu converso com eles, eu trato meus fãs muito como amigo. Então, acho que eles vão saber muitas coisas. Mas, Pepe, vamos chamar o primeiro convidado. Vamos, vamos. Manda pra cá, produção! E aí, tudo bem, Mayara? Tudo! Seja muito bem-vinda! Nada! E, Mayara, já vi que você tem umas fotos aí. É do Pepe também? É. Bora! Mayara, você não tá sozinha. Você vai ter mais uma competidora batalhando pra ver quem sabe mais. Produção, manda pra cá a segunda participante. E aí, Júlia, tudo certo? Aham. Seja muito bem-vinda ao fã de carteirinha. Obrigada. Hello! Essa daí é a mais encrenqueira do fandom. A mais... A mais... A mais... A mais briguenta. A mais briguenta do fandom. Fala essa... O que eles estão falando é fato venéreo... Infelizmente é fato. E vocês estão prontas? Podemos acender o isqueiro para o fogo no batido? Pedro, não me disserda, por favor. Júlia! Se não acertar todas, é duas semanas bloqueadas no Telegram. Ai, menina, vocês estão lascaras, meu amor. Pepe, já lança o primeiro desafio aí, que eu quero ver quantas semanas cada uma vai ficar bloqueada. Desafio 1. Existem vários tipos de manias estranhas no mundo. Algumas pessoas sempre passam do lado direito do poste, outras roem em unha. Mas essa vez eu quero saber duas manias estranhas que eu tenho. Ferrou! Valendo! 4, 3, 2, 1, acabou! Teve uma contagem super justa. Júlia, o que você escreveu? Ruer a unha. Ruer a unha, tá certo. Sem expressão, Pepe. Não quero expressão. E Mayara, o que você coloquei? Mexer no cabelo. Ainda mais quando ele tá cabelo lindo. Quem foi que acertou, Pepe? Você que dá o veredito. Você roia as unhas ou você mexe mais no cabelo? A resposta certa que eu ia colocar, eu não durmo com a porta do guarda-roupa aberta. Eu faço playlist pra durar a viagem inteira. Isso é uma mania de toda a minha viagem ter que fazer uma playlist pra mim, pra eu poder durar a viagem. E eu já postei isso nos stories há uma vez. Olha a cara de indignada delas. Enfim, placar de 0 a 0. Pepe, já manda o segundo desafio que eu quero ver quanto é que vai ser essa soma no final. Desafio 2. Meninas, vocês sabem que eu cresci na internet com o vídeo de passinho que eu fiz com a Juju Franco, com a minha prima. E eu queria saber qual é o remix que toca nesse passinho. Mas não é só isso, não. Esse remix toca em qual filme? De qual filme que é essa trilha sonora? Uhul! 3, 2, 1, valendo! E, E, Mayara já acabou? Como Mayara terminou primeiro, Mayara, levante sua plaquinha. Tá, Mayara, você colocou o quê? A música eu coloquei aqui na selva e o filme eu coloquei rei e leão. E você, Júlia? Rei e leão, meu nome da música eu coloquei noite aqui na selva. Nada? Pepe? Ó, eles acertaram uma, a outra elas erraram. Acertaram o filme, que é rei e leão. E o nome da música é Quem Dorme é o Leão. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Mas como aqui a gente gosta de ligeirez e rapidez, eu vou dar uma colher de chá pra Mayara. Então, Mayara, você faturou o seu ponto, mas vamos continuar, Pepe, vamos continuar. Depois dessa, ainda bem que a tu faz as perguntas. Manda bala. Desafio 3. Galera, tô aqui no Desafio 3 e eu tô vendo aqui, atualizando aqui nos stories do Plante Carteirinha. E a Luisa Bresser, ela revelou que ela adora misturar as coisas e ela gosta de misturar melancia com queijo. Eu tentaria fazer isso e deve ser gostosinho. E eu adoro misturar muitas coisas, eu gosto muito. E o desafio de hoje, esse terceiro desafio é muito da hora. Vocês vão ter que pegar as duas misturas que eu gosto de misturar, as duas coisas que eu gosto de misturar. Mas não é só isso, não. Vocês vão ter que pegar uma coisa na geladeira de vocês, dessas duas misturas. Uma coisa vai ter que ser da geladeira e a outra coisa vocês vão ter que desenhar. Meninas, estão preparadas? 3, 2, 1. Corre, corre, corre. Bora, bora, Júlia. Ó, 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 Mayara já voltou, só falta desenhar. Eu já devia ter desenhado já, devia ter levado o caderno na mão e desenhado o caderno. Ora! Já desenhou, Júlia? Sim. Tá, Mayara, o que que você fez? Qual é a mistura que você tem em mente? Eu peguei leite de pó e desenhei um açaí. Tá, a gente finge que é um açaí. Eu não sei, Júlia. Iogurte. Iogurte com o que, Júlia? Com o que? Com a tata. Ô, Pepe, você vai... Qual vai ser as suas respostas? Você vai... Você mistura alguma dessas coisas ou você tem que trocar de pão? Eu já falei isso também, muitas vezes. Hum! E eu já misturei, só misturo direto. Coxinha com leite. Eu vou dar o ponto pra Júlia, porque a Júlia foi numa coisa bem peculiar. A Mayara não, a Mayara foi ali na coisa normal. Boa, boa. Então eu tô dando esse colher de chá pra vocês. Júlia faturou o ponto, pegou uma mistureba bem boa, que ele misturaria. Mas, Pepe, aqui no programa a gente é cheio de fortes emoções. Onde você pensou que havia acabado o programa e está empatado, mas não. Agora vamos para os nossos pontos extras, os pontos decisivos. Meninas, olhem para a carinha delas, já nervosas, porque eu sei o resultado. Adoro isso. Porque o ponto de vídeo mais criativo, que já está disponível lá no Instagram, e a galera que tá assistindo aqui no TVzinho, já viu, arroba TVzinho, corre lá no Instagram. Vai para Mayara! Boa, Mayara! Agora o ponto de figurino vai para ela. Ela que no início do jogo estava meio travada. Júlia, esse ponto é seu! Parabéns, parabéns! Eu queria falar nada, mas a Júlia, a Júlia antes de comentar o vídeo, ela mandou uma fotinha assim lá no grupo. Look do dia, Benítez! E Júlia garante o ponto por conta do colazinho, curti demais, top! Já viu que eu estou usando algumas vezes. Mas agora o placar está 2x2. E agora, Pepe, o ponto mais decisivo, o que vai decidir o futuro dessas meninas. E o ponto de cenário vai para você, Dona Mayara! Parabéns, Mayara! Mayara, você ganhou o fã de carteirinha, vai receber a carteirinha que eu mostrei aqui na sua casa, mais o presente surpresa. Pepe, para nós, qual é o presente surpresa que ela vai receber? Você conta agora ou você vai deixar chegar na casa dela? Eu acho que eu vou deixar chegar na casa dela. A gente deixa um toque de curiosidade aí no ar, né? Aí ela vai ter que postar e marcar o TVzinho para o pessoal saber também qual é o presente surpresa. Meninas, muito obrigado por vocês terem vindo aqui no fã de carteirinha. Júlia, não foi dessa vez. Mayara, meus parabéns por você ter ganhado o fã de carteirinha. Vai receber aí na sua casa os dois prêmios. Pepe, estamos juntos sempre, irmão. Logo, logo a gente se tromba pelo campo. É nóis. Obrigadão, todo mundo. Um beijão, foi um prazer estar aqui de novo no TVzinho, mais um programa. E quero estar nos outros agora. Quero rodar esse TVzinho. É nóis, é nóis. Quero participar todo o programa no TVzinho. Você aí de casa, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, rapaz. Depois desse programa aqui, cheio de emoções, então ativa o sininho para você não perder nada. Ó, o cheiro nunca goste para vocês. Um beijo, um queijo, um caminhão carregado de caridade. Valeu! TVzinho!